Oi, eu sou a Bárbara, eu sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos. Bem, hoje nós vamos falar sobre orações reduzidas, né? Vamos prosseguir com a nossa aula de reduzidas, né? É um tema um pouco extenso, a gente não consegue resumir em apenas uma aula, por isso se você chegou aqui nessa aula número 2, né? Eu peço que você assista a número 1, pra você ter o conteúdo completinho na ordem correta, ok? Vamos lá. Orações reduzidas. As orações reduzidas, retomando esse trecho aqui da outra, são caracterizadas por possuírem o verbo nas formas de gerúndio, participio ou infinitivo, ou seja, nas formas nominais. Ao contrário das demais orações subordinadas, as orações reduzidas não são ligadas através de conectivo. Para cada oração reduzida, tem-se uma desenvolvida correspondente. Para melhor identificarmos que tipo de oração reduzida temos, podemos desenvolvê-la. Possuem as mesmas características sintáticas das orações subordinadas desenvolvidas. A gente já disse tudo isso na outra aula, mas é só pra recapitular. Vamos lá. Nós temos, né, as orações subordinadas adjetivas. Nós tínhamos, né, visto as orações subordinadas substantivas. Agora nós vamos ver as adjetivas, né? O que que acontece? As adjetivas, gente, são aquelas que exercem a função do adjetivo, né? Simples assim. Então, poderia ser substituída por um substantivo, por um adjetivo. Por exemplo, quando saí de casa, encontrei o vizinho novo. Se a gente dissesse isso, né? Encontrei o vizinho novo. É um adjetivo, certo? Tá caracterizando o vizinho. É um vizinho que mudou-se, né, pra perto da sua casa há pouco tempo. Então, encontrei o vizinho novo. Ao invés de usarmos um adjetivo simples desse, nós usaremos uma uma oração, ok? Então, por isso que ela cumpre a função de adjetivo, tá? Então, encontrei o vizinho a tropeçar no meio da rua. Aí você vai falar, mas, pô, Bárbara, isso não é um adjetivo, né? Claro que é. Por quê? Porque não é qualquer vizinho. Nós estamos caracterizando, é uma qualidade desse vizinho. O que que foi essa qualidade do vizinho? O vizinho estava tropeçando na rua, né? A tropeçar. Então, aqui, olha, nós temos uma oração reduzida de infinitivo, certo? Porque é o infinitivo que a gente tá usando aqui. Como ficaria com gerúndio, né? Eu até falei aqui, por isso que eu pensei, pô, vou explicar como é que ficaria com gerúndio. Com gerúndio ficaria. Encontrei o vizinho tropeçando na rua. Mesma coisa, mesmo sentido, só que seria reduzida de gerúndio, né? Nesse caso aqui, o verbo está no infinitivo. E como ficaria desenvolvida dela? Que tropeçava no meio da rua, tá? Cumprindo a mesma função adjetiva e cumprindo o mesmo sentido da frase reduzida, né? Tanto faz. O importante, gente, é quando a gente for desenvolver, a gente manter o mesmo sentido, tá? Nós não podemos desenvolver para uma coisa que vai alterar o sentido da reduzida. Então, se você fizer isso e o sentido não for o mesmo, saiba que está errado. Isso é uma forma de detectar, certo? Nós temos as subordinadas adverbiais, né? Que, ao invés de cumprir a função de adjetivo, vão cumprir a função de adverbio, tá? Então, olha só. Causais. Não te procurei, novamente, por encontrar-me doente. Né? Então, olha só. Por encontrar-me doente, está substituindo uma causa, né? Uma causa qualquer. Você poderia dizer, por quê? Porque estava doente. Também seria uma oração, né? Tô tentando substituir isso por... Não tem como, na verdade, né? Porque, na verdade, ela não vai substituir um adverbio, assim, né? Tipo, a gente viu o adjetivo. Na verdade, ela vai, mas a ideia do adverbio, né? Qual é a ideia do adverbio aqui? É... Ele vai sempre introduzir essas... Os adverbios vão introduzir essas frases, geralmente, nessas orações. Então, aqui nós temos o porquê, que já exprime essa coisa causal muito certa, né? Mas nem sempre vai ter uma... um adverbio que vai te dizer, né? Exatamente sobre o que é aquela oração. Então, o sentido dela vai precisar te dizer certas vezes, tá? Então, olha só. Aqui, por encontrar-me doente, obviamente, eu estou querendo dizer o motivo, a causa de eu não ter te procurado, certo? Não te procurei, novamente, por encontrar-me doente. Nessa desenvolvida, fica mais claro. porque encontrava-me doente, né? Ou porque estava doente também. Concessiva, né? Lembra da ideia de concessão, gente? A concessão é uma... Quando uma coisa acontece, apesar de tudo, hein? Né? Então, apesar das adversidades, a coisa acontece. Então, olha só. Apesar de ter chorado, sorriu a todos os convidados, né? Então, pode vir. Isso é uma coisa importante também pra gente saber. A oração subordinada nem sempre vem depois da principal. Às vezes, ela vem antes, tá? E não vai fazer diferença, não vai mudar absolutamente nada, tá? Só trabalha a sua percepção, né? O seu reconhecimento das orações subordinadas, pra você não ser pego de surpresa, porque geralmente o concurso não vai trazer grifadinho igual eu trago aqui pra você, tá bom? Então, vamos lá. Apesar de ter chorado, sorriu a todos os convidados. Então, perceba, né? Nós trabalhamos aqui uma ideia de concessão, algo assim, que aconteceu apesar daquilo, né? Então, o apesar aqui já vai ajudar a gente, porque já marca, né? Essa utilização da concessiva, porque vem o adverbo concessivo, né? Nem sempre vai ter, como eu já disse, tá? Mas a ideia, pense na ideia da oração. Então, apesar de ter chorado, né? Sorriu a todos os convidados. E, se eu desenvolvesse, ficaria, apesar de que tenha chorado, sorriu a todos os convidados, ok? Consecutivas, né? A consecutiva, gente, dá a ideia de consequência, tá? Uma coisa desencadeia a outra. Então, olha só. O professor se atrasou tanto a ponto de não termos aula naquele período, né? A ponto de não termos, olha, né? Reduzida de infinitivo. A ponto de não termos aula naquele período. A desenvolvida fica a ponto de que não tivemos aula naquele período. Não, desculpa. Aqui não vai ficar o aponto, né? O professor se atrasou tanto que não tivemos aula naquele período, tá? Então, o que, nesse caso, vai introduzir? Nesse outro caso aqui, não, né? A ponto de não termos aula naquele período. Então, percebam que a consequência do professor ter se atrasado foi não termos aula naquele período. Então, por isso, ela cumpre a função de advérbio aqui, de consequência. Temos as condicionais. Expressam o quê? Condição, certo? Olha, meus filhos não ganham sobremesa sem almoçar direito. Então, olha aqui, infinitivo, né? Eles só ganham sobremesa se eles almoçarem direito. Então, eles não ganham se não almoçarem direito. É uma condição. Uma coisa só acontece se a outra acontecer também, né? Então, a desenvolvida ficaria caso não almoçem direito. Meus filhos não ganham sobremesa caso não almoçem direito. Bom, nós temos também as finais, né? Finais é o quê, gente? Finais expressam finalidade, tá? Então, olha só. Estamos aqui para convidá-la para a nossa festa. Então, reduzida de infinitivo, certo? O para aqui, olha, ele já dá essa super ideia de finalidade. Uma coisa para a outra. Afim de que, né? De modo que. Então, a finalidade, né? Uma coisa em detrimento da outra. Então, estamos aqui para quê? Para convidá-la para a nossa festa. E a desenvolvida ficaria para que a convidemos para a nossa festa, tá? Mesmo sentido. Temporais, dá uma ideia de quê? De tempo, né, gente? Não de temporal. É de tempo. Ok. Ao rever o amigo, deu-lhe um longo abraço. Esse ao aqui, gente, né? O ao. Ele sempre, ele não é uma... Ele não é um advérbio, né? Ele é uma preposição. Mas ele vai dar sempre, né? Se a gente unir o ao com o infinitivo, vocês vão ver que essa construção é muito comum nas adverbiais de tempo. Dá uma ideia muito precisa de tempo, né? Porque esse ao rever, né? Pensa assim, você já substitui mentalmente por quando, né? Já dá essa noção de tempo. Então, ao rever o amigo, deu-lhe um abraço. Abraço. E que poderíamos desenvolver da seguinte maneira. Quando reviu o amigo, né? Deu-lhe um abraço, tá? Gente, sempre lembrar isso aqui, uma dica, né? Uma dica não. Mas só um lembrete. Os verbos que tem afinal ver. Você precisa conjugar de acordo com o ver, certo? Não de acordo com o vir. Ok? Orações reduzidas de gerúndio. Elas podem ser. Vamos lá. Subordinadas. Adjetivas. Né? Vamos lá. Até agora nós estávamos vendo as de infinitivo, tá gente? Gente, restritiva, né? A restritiva, gente. A restritiva é aquela que uma característica restringe, né? Aquilo que está caracterizando, tá? Que está sendo caracterizado. É alguém específico. É algo específico. Então, olha só. Gosto de crianças correndo pela casa, né? Então, ele gosta de crianças de maneira geral? Não dá pra saber. Mas que ele gosta de crianças correndo pela casa? Ele gosta, né? Então, gosto de crianças que corram pela casa, né? Não é qualquer criança. Não é qualquer criança. É uma criança que corre pela casa. Certo? Eu prefiro as mais quietinhas. Tô brincando. Né? Então, gosta daquelas que correm pela casa. Então, o que que acontece? Não é qualquer criança. Tá? Essa oração aqui, reduzida de gerúndio. Está restringindo que tipo de criança essa pessoa gosta. Nós temos as explicativas, né? Encontrei Maria saindo de férias. Então, olha só. Encontrou Maria. E o que que ela estava fazendo? Ela estava saindo de férias, né? Então, Maria que saia de férias. A explicativa, ela não restringe, tá? Não é... Não é algo... Tipo, só gosto de crianças que correm pela casa. Encontrei Maria, mas o que que você controla como, né? É só uma explicação sobre o como. É como se fosse um aposto, tá, gente? Então, encontrei Maria saindo de férias. Ou Maria que saia de férias. A desenvolvida. Elas podem ser também subordinadas adverbiais. Né? Olha só. Subordinadas adverbiais, elas podem ser temporais. Retornando ao museu. Avise-me, né? Olha só o nosso gerúndio dando ideia de tempo aqui. Né? Quando retornar ao museu, me avise. Né? Mesma coisa. Desenvolvida e arreduzida. Causais. Né? Causa. Notando o seu desânimo, pensei em outra hipótese. Então, olha só. Olha. O gerúndio aqui dando uma ideia de, pô, eu saquei que você não estava muito afim, né? Então, por que notei o seu desânimo? Né? Então, a pessoa percebeu que, pô, a pessoa está desanimada, então eu vou sugerir outra coisa. Tá? Então, por que notei o seu desânimo vai ser a desenvolvida. Nós temos as concessivas, né? Aquelas ideias que a gente acabou de trabalhar com as infinitivas, que é, embora algo tenha acontecido, a outra coisa não deixou de acontecer, tá? Então, olha só. Mesmo cozinhando diariamente, o almoço não ficou bom. Então, né? Mesmo cozinhando, olha, o mesmo aqui já traz essa ideia pra gente, facilitou a nossa vida. Sempre que o adverbio, né, vier trazendo, né, essa marca pra gente, vai ser muito mais fácil classificar, entender de que tipo de adverbial nós estamos falando. Ou ainda, né, vai ser muito mais fácil percebermos que nós estamos falando de uma oração subordinada adverbial. Então, né, mesmo cozinhando diariamente, o almoço não ficou bom. Temos as condicionais, né? A desenvolvida ficou, mesmo que cozinhasse diariamente, o almoço não ficou bom. Condicionais. Querendo uma amiga para conversar, conte comigo. Então, olha só. Caso queira, né? Sim! Desculpe. Então, querendo, né? Querendo, a gente sai. Querendo, né? Então, olha só. Quando a gente fala assim, é... Caso você queira. É uma condição. Então, uma condição pra você contar comigo é se você quiser uma amiga pra conversar. Tamo aí, tamo junto. Agora, as reduzidas de gerúndio, elas podem ser também coordenadas aditivas. Vamos ver. Vamos ver. Organizou os presentes, entregando-os às crianças carentes. A desenvolvida ficaria e os entregou às crianças carentes, né? Vamos lá. Primeiro. Por que que isso daqui é... Uma coordenada, né? Por que que não é subordinada? Porque a gente tem duas orações independentes. Vamos lá. A gente tem aqui, organizou os presentes. E aqui, esse os remete a presentes novamente. Não remete? Remete. É um pronome relativo, né? Desculpa, é um pronome oblíquo, né? Que está retomando, né? Os presentes e está substituindo os presentes. Para que a gente não precise repetir. Correto? Então, acompanhe comigo. Se eu digo, organizou os presentes. E entregou os presentes às crianças carentes. Certo? Então, olha só. Por que que nós temos aqui duas orações coordenadas? Porque isso daqui está apenas substituindo os presentes. Ela poderia ser organizou os presentes e entregou os presentes às crianças carentes. Certo? Igual a gente tem aqui na desenvolvida. E os entregou. Nós temos aqui duas orações que têm sentido completo. A gente só não usa presentes aqui de novo para não repetir. Não é verdade? A gente já aprendeu isso. Então, nesse caso nós temos coordenadas. Nós temos coordenadas. Porque são duas orações que apenas se uniram. Né? Para trabalhar juntas. Coordenativamente. Então, a forma completa dessa oração é entregou os presentes às crianças carentes. Ok? E é aditivo por quê, gente? Dá uma ideia de adição. É, né? Esse ezinho aqui, ó. Uma ideia de adição. Essa vírgula aqui, apesar de ser vírgula, também dá essa ideia de adição. Ok? Orações reduzidas de participio. Né? Agora chegou as de participio. Elas podem ser subordinadas adjetivas. Né? As orações subordinadas adjetivas podem ser consideradas simples adjuntos adnominais. Tá, gente? Vamos ver. Os documentos trazidos pela secretaria serão arquivados. Certo? Então, olha só. Por que simples adjuntos adverbiais? Adnominais, desculpem. Porque está complementando o sentido do nome. Né? Os documentos trazidos pela secretaria serão arquivados. Tá? Mas são adjetivas. Ok? Então, pode ser que alguma vez você veja isso sendo nomeado como apenas um adjunto adnominal. Ou dizendo que ela substitui o adjunto adnominal. Tá? Correto. Tá? Então, a frase é, os documentos serão arquivados. Esse trecho aqui entra apenas para complementar. Certo? Trazidos pela secretaria. Nós temos as orações subordinadas adverbiais. Vamos ver. Causais. Assustado com a situação, liguei para a polícia. Né? Então, qual é a causa de eu ter ligado para a polícia? É porque eu estava assustado. Certo? Então, a desenvolvida vem como? Porque estava assustado com a situação, liguei para a polícia. Concessivas, né? As concessivas. Mesmo cansado, tentou cumprir os compromissos. Então, olha só. O mesmo já ajuda a gente pra caramba aqui, né? O mesmo, ele já dá essa ideia de concessivo. Embora, mesmo, né? E cansado, né? Nosso verbo no particípio. Então, mesmo que estivesse cansado. Então, a gente une aqui o cansado, né? Um outro verbo no subjuntivo. Pra gente fazer aqui uma locução verbal e entrar na desenvolvida. Condicionais. Desvendado este mistério, o problema será resolvido. Então, desvendado este mistério, né? É uma condição para o problema ser resolvido. Então, olha só. Caso seja desvendado o mistério, né? O problema será resolvido. Temos o quê? As temporais também, tá? Dão ideia de tempo. Terminada a palestra, alunos e professores aplaudiram. Então, o que isso significa terminada a palestra? Ele marca uma coisa temporal muito forte, certo? É o momento que terminou. Então, pense na temporal, gente. Ela sempre vai te dar essa ideia. Muito certinha. Não tem dúvida, né? E aí, a gente vai substituir pelo quê? Quando a palestra terminou. É desenvolvida. Observação. Então, o infinitivo, o gerúndio e o participio não constituem orações reduzidas quando fazem parte de uma locução verbal. Então, por quê? Isso é exatamente como veio aqui, certo? Por isso que vem essa observação aqui no final. Porque, olha só, você pode ficar em dúvida, mas, poxa, aqui continua sendo participio. Por que aqui está desenvolvido? Porque aqui nós temos uma locução verbal, certo? Nós temos o seja. Olha, seja desvendado. Aqui nós temos também estivesse cansado. Então, tudo é uma locução verbal. Quando a gente junta mais de um verbo. Então, nesse caso, não representa reduzida, tá, gente? No caso, se for locução. Se ele estiver sozinho, aí sim. Tá? Exemplos. Preciso estudar mais este semestre. Então, olha só. Preciso. Nosso verbo indicativo. Mais um infinitivo. Os palhaços estão divertindo as crianças. Olha. Indicativo, mais gerúndio. A viagem foi cancelada. Indicativo, mais participio. Né? Então, preciso estudar mais este semestre. Os palhaços estão divertindo as crianças. A viagem foi cancelada pela agência. Em todos esses casos, nós temos, né? O infinitivo, o particípio. O infinitivo, o gerúndio e o particípio. Acompanhados de verbos auxiliares. Logo, né? Nós não estamos lidando aqui com orações reduzidas. Ok? Bom, é isso. A gente fica por aqui. A gente fica por aqui.